E aí galera, beleza? Tranquilidade com vocês? Bom, isso aqui é mais um vídeo do canal do Japa. Primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês, porque era pra ser esse o primeiro vídeo do canal. Como eu tava ainda aqui desenvolvendo, não sabia se eu ia ou não fazer o canal, eu acabei me atrapalhando e coloquei um outro vídeo aí, beleza? Esse vídeo eu acho que é o terceiro, o segundo dia que eu tava aqui e eu fui no mercado, tá? E eu fiz um videozinho rápido e básico, mostrando um pouquinho das ruas daqui perto de onde eu moro e aproveitando que ia dar um feliz 2016 pra todo mundo aí, tá? E é isso daí, espero que vocês curtam o vídeo, se gostar compartilha e dá aquele likezinho básico. E aí galera, beleza? Aqui é o Luiz. É galera, tô aqui na terra do seu cheiro, tá um frio do caramba, fala sério. Não tá nevando ainda, mas tá frio. Bom galera, é isso aí, eu tô aqui em Zoom, Shimane Ken. Nossa, tá de novo, não tô muito tranquilo. Mas, quanto tem bastante coisa perto de onde eu moro, dá pra se virar legal. Galera, é isso aí. Vê esse canal aqui, tá o carro vindo aí, falar um pouquinho do Japão. Mostrar aí, mostrar aí um pouquinho do outro lado do mundo. Vamos ver se é só o meu, tá galera? Logico, é um bom problema. Vou estar mostrando pra vocês aí, as coisas da atualidade. Logicamente daqui, porque eu tô aqui. Beleza? É isso aí. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês curtam. E, assim que der, eu vou comentando. Assim que der, eu vou gravando. Vou postando aí pra vocês. Hoje é dia 5. Sábado. Chuve aqui quinta-feira. Noite. A gente vai começar a trabalhar treinamento, na verdade. Segunda-feira agora. E sair descansando um pouco. Um pouquinho das casas já, foi... Legal. É isso aí, galera. Até mais. Falou.